Colegas de profissão, autoridades, familiares e amigos acompanharam a missa de sétimo dia em memória de Jorge Bastos Moreno. Jornalista com mais de 40 anos de carreira, Moreno faleceu na semana passada em decorrência de complicações cardiovasculares aos 63 anos. Depois da missa, o presidente da república em exercício, Rodrigo Maia, destacou a trajetória do jornalista. Ele era um homem muito inteligente e também muita alegria, então ele era uma pessoa especial, uma perda muito grande para todos nós que amávamos ele.